A quarta-feira de cinzas marca o final da folia e o início de um tempo de recolhimento. Para os fiéis católicos, esta celebração é rica em significado e os preparam para a Páscoa. Em Alto Garças, centenas de fiéis se reuniram no Salão Paroquial para este momento de fé. Hoje nós iniciamos a nossa quaresma, com esta celebração da quarta-feira de cinzas, onde há a imposição das cinzas que são feitas a partir dos ramos, do domingo de ramos, do ano passado, da Páscoa passada. Isso para simbolizar que nós somos pó e ao pó voltaremos. Bom, padre, a gente sempre vê nesse momento também a divulgação da campanha da fraternidade. Nesse ano, qual que é o pedido da Igreja Católica de todo mundo? Todos os anos, então, no Brasil, a Igreja realiza a campanha da fraternidade, né? Fazendo com que a gente tenha este olhar mais para o aspecto social também da nossa fé. E este ano vai trazer a questão da amizade social, nos convidando a viver boas relações entre todos os cristãos, entre todas as pessoas de boa vontade, nos lembrando sempre de que nós somos filhos e filhas do mesmo Pai. A gente ouviu durante a homilia do senhor, o senhor mencionando a questão de ser caridade, da Igreja ser caridade. Qual que é o pedido, em tese, que a Igreja pede, além de ser caridoso para todos os fiéis, num momento tão especial como esse para os católicos, que é o momento da quaresma? Na quaresma, é um momento de aprofundar três aspectos da nossa fé. O jejum, que é a questão da penitência, aprofundar a oração e também aprofundar a prática caritativa expressada na vida de dar esmolas. Ou seja, eu preciso abrir mão do muito que Deus me dá, num pouquinho do muito que Deus me dá, para ajudar aquele irmão que mais necessita. E qual que é a mensagem que o senhor deixa para todos os fiéis aqui no nosso município, neste momento da quaresma que se inicia? Para todos, a mensagem é que nós não podemos esquecer que Deus é o nosso Criador e nós somos suas criaturas. Então, nós precisamos, a cada dia, renovar em nós este desejo de viver totalmente para o Senhor. Deus não nos tira do mundo, mas Ele quer que o nosso coração viva no mundo com olhar para o céu. Convertei-vos, povo meu Do Senhor vamos lembrar Eis o tempo prometido As ovelhas vêm salvar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos rodar